Acaba sendo um ano, um ano e meio. Mas já teve casos onde, tipo, o mínimo, o mínimo já foi três meses. E o maior é o tipo de paciente que eu tenho desde o início, assim, sabe? De pacientes que sentem a necessidade de vir, mas não vem toda semana, né? Mas vem, assim, nas sessões de reforço que a gente fala, né? Vem, às vezes, mensalmente, ou às vezes vem até quinzenalmente, sentem essa necessidade, assim, tá? Deixou muito aberto para o paciente.